Boa tarde, boa tarde, boa tarde Malvidinho Malvidinho aí Vamos cá, Dão Pissar Tudo na retorna do seu dia Muita vida tem ali que ficar de novo Agora O que vai começar? Eu vou mantendo que por aqui Senão a peça 10 vai catar a balada Vai sair agora na frente Agora ele abre o tempo Vamos colocar caminho para a turma do quarto A gente tem que tomar cuidado assim Abre bem na curva assim não Vamos lá Vamos lá A parte dessa E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha aqui, rapaz É como se você tá apertando E eu quero ir em bobo Vem com a cidadão ali que não é tão pior Cada vez que chegar Se olhar no viagin, vai chegar em entrada É um pouquinho aqui Vamos parar de fazer a venda geral aqui na mão nossa, vamos esperar E vamos embora, vamos, sai que eu estou com fome, está com vazio, não para em pé Ainda tem que praticar, que levar material, beleza, maravilha, vai fazer? Bom, ótimo, show de bola, é difícil, pô Vi uns olhar, vamos lá, tchau, tchau E Cana, Anorri Lígico. Lígico. É isso, obrigado pela festa Ajuda a caramba Ainda tá correndo para o momento Só espero o semáforo abrir, vambora almoçar Acabou Aí já era Vambora 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 Vambora